Sim, 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 amigos, estamos aqui hoje para uma entrevista mais do que especial. Uma pessoa que talvez grande parte do Brasil conheça pelos seus livros, mas eu pretendo conhecer um pouco mais sobre ele, sua biografia, como ele chegou até o dia de hoje, como ele veio parar no Brasil. Estou falando de Lorenzo Carrasco, escritor aí do livro Máfia Verde, está aqui com nós, ou talvez eu devesse falar Lorenzo Carrasco Basua. Não sei por que você não deu o seu último sobrenome, mas estou correto, Lorenzo. Claro, claro, Basua é minha mãe, porque o México é paterno é primeiro e materno é segundo. Mas é um prazer, eu também acompanho aí suas pesquisas, seus trabalhos, e sempre interessantes, sempre instigantes, inovadores, etc. Então, a las órdenes, vamos lá. Então, só para falar um pouco rapidamente aqui com o público, gente, Lorenzo é um cara que, eu não sei nem como descrever o tipo de pesquisa que Lorenzo fez ao longo dos anos. Aquelas denúncias extremamente cabulosas e aquelas teorias que no início as pessoas falam, não, isso deve ser conspiração, deve ser alguma maluquice. Só que os anos passam e você vê que aconteceu exatamente o que foi dito, este é o cara. Por exemplo, se fala muito do furo de São Paulo, eu acho que vou perguntar para o Lorenzo aqui, mas pelo menos do que eu já consegui encontrar, que os setores de inteligência do Brasil o monitoraram na época, a turma do Lorenzo já vem comentando sobre isso, sei lá, desde 92, 91, já tem material sobre essa situação. A Rio 92, quando estava todo mundo aí de boca aberta para o que estava acontecendo, para ser ambientalista, já estava lá o Lorenzo criando confusão. E se você acha que a Venezuela hoje está ruim, o Lorenzo já foi até preso, hein, Lorenzo? Eu já chegava, eu já chegava, eu já chegava. Isso foi em 85, em 84, em realidade. Porque um livro que publicamos, bueno, a Executive Intelligence Review, que era a revista a qual eu trabalhava junto com minha mulher Silvia Palacios, que éramos correspondentes de imprensa, e nos movíamos, em Colombia, Venezuela, e tal. E se publicou um livro que se chamou Narcotráfico S.A. E nós estávamos de ferias em Venezuela, porque estávamos trabalhando em Colombia, mas fomos a passar Natal a Venezuela, e a editora lançou o livro, que foi uma denúncia enorme, e aí corrimos perigo, porque, em realidade, o livro denunciava famílias poderosas em Venezuela, as famílias cisneros, que era dona da Pepsi Cola, e dona dos meios de comunicação, um equivalente a Roberto Marinho, ou seja, que Roberto Marinho está metido no narcotráfico, uma coisa assim. Então, nós não sabíamos, e foi uma questão realmente peligrosa. Claro, como éramos jornalistas de uma revista internacional, e já havíamos tenido outra experiência em 1975, então, na própria Venezuela, então, o governo se pôs sério, né? Depois, os delegados aparecieron involucrados no narcotráfico, e tal, e tal, assim que o perigo foi muito grave, mas essa foi a história previa a chegar a Brasil, previa a que nos assinaron venir três meses a Brasil, três, quatro meses, que nós havíamos aberto os escritórios da Executive Intelligence Review, a AER, em Colômbia, em Venezuela, em Perú, etc. E aqui era uma missão de quatro meses, mas isso era uma questão incompreensível, se o Brasil não era a mesma coisa que a Colômbia, a Venezuela e a Argentina. E foi isso que... Eu queria saber exatamente sobre isso, Lourenço. Eu vejo aqui, você nasceu em Los Moches, Sinalda, México, no dia 16 de maio de 1950. Estou correto nessa data? Não, não, o serviço de informação que tem aqui no país é fantástico, não? Ah, olha aí. Vai conhecer. Não vou nem falar o nome do pai e da mãe, porque nunca sabe, né? Mas, enfim... Ah, então, aqui, você nasceu numa era que, sei lá, era bem analógica, comparada aos dias de hoje. Eu não conheço o México, não conheço a realidade do México, mas eu tenho interesse em saber como é que Lorenzinho, que nasceu lá na terra do Chaves, em 1950, primeiro, resolveu ser jornalista, e segundo, como é esse processo? Porque acho que você deve ter conhecido o que a turma da RER era ligada ao Lyndon LaRouche. Então, em algum momento, você conheceu, tomou conhecimento desse pessoal. Como foi todo esse processo, sabe, esse despertar, esse interesse por essas questões geopolíticas, políticas, econômicas? De onde que parte tudo isso? Mira, eu, meus pais eram artistas, não? Meu pai era um arquiteto muito conhecido. Se tu vês Lorenzo Carrasco Ortiz, vas a encontrar muita coisa do período dele. Ele era, incluso havia criado uma revista muito famosa, Espacios, etc. e eu estava estudando arquitetura. Meu pai era poeta. Então, já vocês veem o ambiente que havia. Claro, naquele momento, era uma questão de ambiente no lado da esquerda, era o momento da Revolução Cubana, o assunto da justiça, os movimentos de liberação nacional. E eu entrei na arquitetura. Eu, eu era um aluno, podemos dizer, eu representava os alunos na direção. Não, não, estava mal, estava muito bem, quer dizer, este, calificado, e tal, e tal. Mas, isso que conhecia Silvia, por aí, do 71, no período, 71, 72, e aí a vida mudou. E sabe que, esta não é minha praia. Minha praia é a política, eu quero ver como vamos a mudar o mundo, a justiça, todo aquele período. E, claro, começamos a militar nos grupos e havia um grupo aí, mas maluco, jovens, que não se queriam mudar o mundo, as teorias, e sempre na crise das organizações de esquerda, etc., sempre em crise, toda essa polêmica, e tal. E aí conhecíamos a LaRouche, isso foi em 1973, 74. E era muito interessante porque LaRouche tinha uma visão de defender o Estado soberano. Mas, você conheceu LaRouche no México ou nos Estados Unidos? nós visitamos, bueno, companheiros nossos e companheiras nossas visitaram Estados Unidos e aí estavam todos os grupos, e havia o Partido Comunista, os trotskistas, tal e tal, e uma pessoa conhecida disse, bueno, aí há um grupo aí, de um louco, a Rouche, ah, esse é o que queremos ir ao mesmo tempo, então, e era um interessante, porque imagina, para mexicano, em relação a Estados Unidos, para mexicanos, pois sempre há uma desconfiança, que querem nesta questão política, mas ele defendia o Estado soberano, defendia que tinha que haver um ordem mundial, diferente, que tinha que haver um ordem econômico mundial, etc., etc., estamos falando ano 73, 74, o ano do impeachment a Nixon, então, havia uma questão aí, o primeiro jornal que nós publicamos em México, golpe blanco contra Nixon, se te vas a investigar mais, vas a encontrar coisas do arco da velha, coisas muito interessantes. É curioso, vocês estavam em um ambiente todo de esquerda, e defendendo Nixon, de repente, deve ter sido um choque. E porque nunca nós, desde o início, quando conhecíamos a Rouche, caímos nesse jogo de direita e esquerda, é a dizer, nós veíamos, é a dizer, porque havia uma revista que publicava a Rouche que mostrava que parte do movimento nazista venia da esquerda, os irmãos Strasser e tudo aquilo, então, sempre tivemos uma prevenção de não caer nesse jogo de direita e esquerda, senão de ver o problema mais no conteúdo, então, isso foi formando uma consciência, claro, que começamos de lá em baixo, a estudiar, tal. Rouche era, que era Rouche, ele faleceu três, quatro anos atrás, ele tinha uma visão de longo prazo, é uma visão de dizer, isso, em seu pronóstico, ao final dos 50, quando apenas se mostrava a crise, não, é dizer, e podemos chamar o momento do assassinato de Kennedy, não, em que ele projeta e diz, vamos a uma crise da civilização, não, temos uma crise da civilização, dos elementos que nos levam, é a uma crise tal, que em um certo sentido se cumpre, o que está acontecendo é, em um certo sentido, um pronóstico que Rouche havia feito, não, isso, já chegam outras complicações políticas de ele, porque há essa ruptura de não é com ele, não, é dizer, este, mas, em termos do pronóstico, é fantástico, não, é dizer, vamos a passar isto, a crise econômica, isto, as nacionais, vamos entrar em processo, claro, e atacávamos, por exemplo, a nova esquerda, o que hoje é o LGBT, o que é a questão identitária, etc., porque desde o nascimento, é o que se chamava de nova era, movimento nova era, de la nova era, de la nova era, mas era, não, isso foi depois, os hippies eram movimentos 50, 50, inícios dos 60, é dizer, era a fundação Ford, a questão de, é dizer, toda a revolução que a fundação Ford creia na educação americana, e, sobretudo, a escola de Frankfurt, não, com Marcuse, não, todo o problema de a sexualidade, e a revolução, e o sexo, e tal, e tal, e tal, esse era o ambiente, então, La Rouge participa em movimento estudiantil, 67, 68, em toda essa famosa organização, pode encontrar isso, é SDS, Student for Democratic Society, que foi depois dos 11 de Chicago, que levantaram, todo aquele momento do movimento estudiantil que está criando, então, ele questiona o tema de Marcuse, da nova esquerda, e ele posiciona e diz, não, tem que haver uma visão do trabalho, então, se criam os comitês laborais, dentro da estrutura do movimento, nós não conhecíamos isso, nós tínhamos militação em 1968, nós éramos, basicamente, todos havíamos participado do movimento de 68, que depois termina sendo uma grande manipulação, uma revolução colorida contra De Gaulle, uma revolução colorida contra os estados soberanos, tal e tal, vocês participaram em 68 a favor, com todo o mundo ali, claro, se que eras estudiante, que ias estar contra, estavam malucos, todo mundo em isso, então, podemos dizer, mas nós não conhecíamos a LaRouche, a LaRouche estava em seu jogo, nós estamos, todo o grupo que conhece a LaRouche havia participado, alguns líderes estudiantes, importantes, não na Ciudad de México, fora da Ciudad de México, então, tínhamos consciência de tudo isso, de o que estava acontecendo, éramos as guardas das greves, eu estava no final do segundo grado, no que chamam da preparatória, antes de entrar à universidade, então, nos toca isso, nos toca a masacre de Tlatelolco, toda a desestabilização do sistema, isso venia de fora, eu digo que a primeira revolução colorida foi em 68, desestabilizar a De Gaulle, tirar a De Gaulle do campo, porque De Gaulle se opunia ao sistema de Bretton Woods, é a dizer, ele queria o oro, o sistema tem reserva de oro, eu quero que verdadeiramente seja oro, e isso era um tremendo obstáculo, então, quando tiram a De Gaulle, De Gaulle desestabiliza em 68, saem em 69, e aí, em 71, que acontece? rompen os acuerdos de Bretton Woods, é a dizer, se rompe o sistema de Bretton Woods, isto é Nixon, em agosto de 1971, e aí começa toda esta história, é a dizer, eu diria dois datas para ubicar o que está virando LaRouche, o assassinato de Kennedy e a ruptura dos acuerdos de Bretton Woods, o assassinato de Kennedy, porque também se opuña a Kennedy a privatização, a reserva federal, uma das razões de Kennedy era o acercamento com o Krita Khrushchev, a ruptura da Guerra Fria, que os neoconservadores que estavam emergindo não queriam, e o assunto da reserva federal, é a dizer, ele sabia que a reserva federal era um engenheiro para controlar o sistema econômico americano. Então, creas o de Kennedy, ainda tens 1971, em agosto, o rompimento dos acuerdos de Bretton Woods, e o inicio desta crise. Aí se inicia esta crise, e o que estamos vendo hoje, já, nesta questão da derrocada de todo o sistema global, começou allá, são os dois fatos, e é o que LaRouche vai, podemos dizer, a visualizar, estou falando de grandes rasgos, porque ele estava trabalhando muitos aspectos que eram interessantes, é a dizer, de la política internacional. Bom, então, aí nós entramos quando, é a dizer, quando tudo isto já está em formação, é a dizer, há uma crise também em no ano, podemos, uma crise em México, em muitas partes econômicas, as recesões, começa a ver isto. Então, a partir de, podemos dizer, de essa ruptura, vamos a ter imediatamente as crises do petróleo, inducidas por Rockefeller, e tal, e tal, em que tu empiezas saquear o sector productivo e o leva ao sector financeiro, porque os árabes tinham todo o dinheiro, mas não tinham em que invertir, comprarse Mercedes, camellos electrónicos, o que seja, mas o que tiveram que fazer é que esse dinheiro foi ao sistema financeiro. Todo o dinheiro do petróleo foi a criar o que se chamou os petrodólares, e aí vas a criar de os petrodólares um endeudamento forzado dos países, aí vas a ter a crise da deuda que vão começar a meter, é a dizer, endeudar forzadamente, até que, no final do 78, 79, e aí nós dentro da organização LaRouche, Volcker faz a revolução, eleva as taxas de juros e empieza a quebrar, Paul Volcker que era o secretário era o presidente da Reserva Federal e aí empiezam a quebrar os países, a crise da deuda, é a dizer, o governo militar não cai por impopularidade, cai por a crise da deuda, é a dizer, a crise só em termos temporais, só para ver se está mais ou menos, nessa mesma época, o McNamara era o ministro da defesa dos Estados Unidos, foi também o que estava acontecendo no Vietnã, tudo isso ao mesmo tempo, ou foi um pouco antes? não, não, era um pouco antes porque foi com Kennedy, estava aí, mas todo o movimento malthusiano se vai a gerar, é a dizer, há como um núcleo, de repente, é como os ovos da serpente, a questão econômica, o assunto identitário, o tema económico, a crise, tal e tal, as bolhas que se vão começar a gerar, nós temos visto a partir de 71, bolha, tras bolha, estorando, 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 até que quiebra Lehman Brothers em 2008, tal e tal, e hoje estamos à espera de outra bolha, já quebraram este ano, no, o ano passado, quebraram dois, três, quatro bancos e meio, então, porque é isso, então, isto se combina, por exemplo, hoje, para levar rapidamente, depois voltar, no, em todo o tema dos mercados derivativos, agora, verde, com as finanças verdes, com fondos, supostamente, para salvar a humanidade, do holocausto climático, tudo isso, tudo isso tem sua origem. O crédito de carbono, exatamente, tudo isso tem sua origem. O carbono, quem é o que impulsa isto, o Mr. Carbono, é aquele canadiense que foi dos criadores do movimento ambientalista, agora vou lembrar o nome, agora vou lembrar. O Lovejoy? É? O Lovejoy? Ele é um ambientalista, não, isto, ahorita vou contar, é um banquero, petrolero, incluso, este, que foi o que presidiu a Comissão de Medio Ambiente em 72 e a Comissão de Medio Ambiente não... Maurício, 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 Maurício Strong, Maurício Strong. Todo isso, 72, por exemplo, são as, a Conferência de Medio Ambiente e a Conferência de Población. Estocolmo e a outra, então, todo esse bolo estava em uma questão, agora, La Rouge entende isso, e não só La Rouge, mas todas as colaboradoras, porque era um equipamento, a E e R não o fazia La Rouge, La Rouge orientava, era um, era um, um esforço de gente muito brilhante, muito inteligente, gente muito brilhante, que realmente trabalhava em muitas áreas, que se vai reflethar, em um certo sentido, em que você está descobrindo, de repente, como esses caras adivinavam isso, porque era como um árvore, você pegou a raiz, e está vendo crescer um árvore, com seus frutos, suas ramas e tal, então, não é que seja novedoso, é novedoso para esta geração, mas se você vai ao origem, você vai ver que é uma rama perfeita de árvore, então, isso foi, podemos dizer, a chegada com La Rouge, o que porquê La Rouge cautiva, não somente a nós, víramos 13 caras em Brasil, digo, em México, e depois viram 100, com escritórios em toda a República, em muitos lugares, gente em Roma, em Milão, em Bisbade, em Frankfurt, em tal, havia uma organização, e nos Estados Unidos, muitas cidades, Califórnia, Chicago, Nova York, Washington, então, é um movimento muito forte, porque estava muito embasado em um pronóstico da realidade que se venia confirmando, claro, a vezes exagerado, a la Rússia, preveia a crise final, cada, cada, 12 meses, então, algumas vezes atinava, outras vezes não, mas ele estava esperando isso, e o sistema, sempre encontrou uma maneira de que a bolia fosse crescendo, e que fosse saqueando a economia real, as industrias, as nacionais, as famílias, o empobrecimento crescente, esta diferença entre os bilionários e a massa enorme de pobres no mundo inteiro, então, aí, inclusive, chegou a plantear, por exemplo, em algum momento, coisas que hoje se discute, o problema de a despoblação via epidemias inducidas, e tal, e tal, é dizer, tudo isto, se tuve, tudo o que se escreveu e se investigava, é simplesmente isto, é que era tudo isto, é o que está acontecendo agora, mas hoje o que está acontecendo é simplesmente a manifestação, o fruto de um processo, de um árvore que cresceu com essas raízes podres, e que está caindo, está colapsando. Agora, aí vem o problema, é dizer, como é que não chegamos a Brasil, é dizer, isso é o outro salto, é dizer, primeiro, como chegamos com a Rousse, como chegamos a Brasil, por quê? Sim, então, aí vem o problema de que, bom, a crise de 1900, bueno, da crise do sistema de Bretton Woods, as bolhas do petróleo, as crises do petróleo, são várias, que quebraram o Brasil, entre outras coisas, quebraram o Brasil. Tanto é que nos anos 80 foi hiperinflação, até era, eu já era nascido. E aí, em 78, inclusive, eu já me deparei com a nota explicando como o relatório do Clube de Roma serviu para também sustentar toda essa ideia da crise do petróleo, etc., e dar mais munição para a crise continuar, e que isso foi o que afetou o Brasil. E na época, se você olha o contexto, o Brasil se colocava contrário ao que estava sendo debatido em Estocolmo. O Brasil e Índia foram os dois países que se levantaram, os países em desenvolvimento, os países de segundo mundo, para falar, cara, a gente não vai entrar nessa história de ter que acabar com a poluição, não, estamos fortes, isso daí, isso é maluquice, a gente vai se desenvolver, precisamos nos desenvolver, países, vocês já estão industrializados, toca o barco aí de vocês, agora no Brasil, a gente vai seguir avançando, e aí começaram a vir essas retaliações. Não, exatamente, e é bom que escute, a questão do Clube de Roma, porque era todo o tema malthusiano, nunca estava aí, a população bomba, toda a Fundação Roquefort, a Fundação Ford, todo o aparato, que depois nós vamos a denunciar em Mafia Verde, é a dizer, isso estava generando aí, era somente acompanhar, era acompanhar como iban as coisas, e claro, a política independente do Brasil, durante o governo militar, porque tudo isto está ocorrendo, a posição de Brasil nos foros internacionais, era uma diplomacia independente, hoje isso é uma brincadeira, sinceramente, é dizer, talvez o Eco 92 do Rio não foi assim para mostrar assim, óh, viu, a gente conquistou o Brasil, viu, mas ou menos, porque isso foi criado, bom, esse foi um compromisso que hizo o presidente Sarney, não, porque estava nessa onda já ambiental, etc., e lhe tocou a color, não, mas eu escrevi uma coisa que disse, o Eco 92, o baile da isla fiscal de Color, porque foi o final de Color, ou seja, foi a última fiesta antes do seu colapso, do governo Color. Então, todo esse período, por exemplo, do Club de Roma, a questão das reuniões de população, de meio ambiente, tal e tudo, é o que vai gerar esta crise, estamos chegando a isso, então, essa questão de que a Copa 30, então, isso é simplesmente copar a Amazônia, a Copa 30 é copar a Amazônia, é dizer, totalmente enllezar, não, esse é o significado, e isso vai ser, estes dois anos, cruciais para detener essa ofensiva, porque isso sim compromete a integridade do país, etc., etc., bom, tudo isso vai ser crise, ao final da década dos setentas, inicio dos oitentas, e aí vem a crise da deuda, a moratória do México, nós tínhamos uma relação com o presidente López Portillo, antes da moratória, éramos um escândalo, éramos jovens, que o presidente recebeu, e no México é muito difícil que um presidente recebeu, mas López Portillo foi amigo do meu pai, é dizer, trabalhamos juntos quando estava no meu pai em algumas coisas de patrimônio nacional, e isso, e nos conhecia, e, bueno, tinha uma relação com minha irmã, em particular, Maribilia, que aparece, minha irmã, Maribilia Carrasco, vai aparecer em toda a história, e ele nos escuta, etc., etc., o ano 82, é um ano clave, porque é a Guerra de Malvinas, e é a moratória do México, então, em maio, depois da Guerra de Malvinas, depois da toda esta questão em que se rompe o Acuerdo de Segurança, o TIAR, o Tratado Interamericano de Defensa, porque Estados Unidos não podia apoiar a Inglaterra em uma agressão contra a Argentina, nos acuerdos, mas apoiou, então, quebra o Acuerdo, e, Larouche é recebida por López Portillo em maio de 1982, e López Portillo lhe diz, bom, Larouche, que fazemos? E Larouche escreve um documento que se chama Operação Juárez, em que lhe diz que é o que se tem que fazer em relação ao sistema financeiro, tal e tal e tal. Então, muita gente pensa que Larouche envasou, lhe deu a base para que López Portillo se moviera. O problema é que López Portillo no havia pensado que no México não havia reelecção, se for seis anos, não há reelecção, se retirou, acabou. E ele declara a moratória meses antes de que vai deixar a presidência, ou seja, simplesmente já foi uma decisão de finalmente, quando ele devia tomar essa decisão antes. Mas isso é uma história. Então, que é o que acontece? México declara moratório, Argentina está derrotada em Malvinas, e Brasil está del fineto e dizem, Brasil não tem esse problema da deuda, não tem esse problema tal, e deixa a México. Então, tu desmembras uma acção que poderia ter sido que mudaria a história em relação aos bancos, porque os bancos se assustaram. Tem uma moratória em México e segue Brasil e entra a Argentina e acaba o sistema. É a dizer, entra em colapso. E, 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 não, o Brasil simplesmente dizem, não, então, não é que estamos em México e a discussão do novo ordem mundial, que já La Rússia havia escrito um documento desde 1900, podemos dizer, 76, 77, sobre a necessidade de um novo ordem mundial mais justo. isso é o que nos movia, essas ideias, essa era a militação, e não temos, e nos metíamos em reuniones diplomáticas e distribuíamos material, esse era nosso papel. mas, depois de 82, tudo isso se vem abaixo, o que aconteceu? estamos todos, está toda esta questão e ninguém é solidário com ninguém, e aí, podemos dizer, se decide que temos que abrir escritorios na Argentina, na Brasil, etc., etc., e é nesta vóloga que nós chegamos em 85, depois da questão de Venezuela de 84, terminamos da crise, salíamos da, da direção de inteligência política, terrível, aquilo era mazmorra, aquilo era de assustar, e aqui nos venimos a Brasil com a ideia de que teníamos que trabalhar o assunto da integração física, que teníamos que discutir as hidrovias, as ferrovias, a energia nuclear, esse era nosso ideal, e que encontras em Brasil? Que não podes fazer ferrovias, que não podes fazer hidrovias, que não podes fazer energia nuclear, que havia que acabar com as hidroeléctricas, e aí nos queda que espera, explicar quem é Greenpeace, quem é isto, quem é o outro, quem é isto, e aí vira nossa operação quase máfia verde, atacar a máfia verde, defender, tal e tal, eu, como disse, aqui estava totalmente tomado, ninguém tinha uma segunda pior. que fazer, estava tomado, a partir da Constituição de 88, está consolidado um regime de apartheid tecnológico, um regime de encheçamento do desenvolvimento. não podes fazer nada, e se você vai fazer, vai ter que ser mochado, tipo complexo madera ou tipo velomonte, é a dizer, tem que ser mochado. então, nos metimos, era uma questão louca, a divisão de WWF contra a hidroví Paraná-Paraguai, Greenpeace contra a energia nuclear e a Amazonia, é a dizer, começa a investigar tudo isso, e dá esse livro, claro que aí vem, se tuve esse livro máfia verde, tens muito documentos da EIR, das histórias, tal e tal, e muitas das coisas que nós tínhamos que bregar aqui, então foi uma conjunção, e isso foi, podemos dizer, como eu disse, agora na CPI, estive aí na CPI das ONGs, no Senado, em agosto, creo, do ano passado, então é a quinta vez que vim a esta casa, mas em 91 você já tinha ido? Desde 91 já decía que isso ia acontecer, que estavam invadindo o Brasil, que era uma forma de invasão diferente, e claro, eu era um conspirador, imagina, em 91, echa quanto? 38, 32, em esse momento 33 anos, então eu insistia, quem é esse moleque que veio aqui falar esse monte de você tinha 41, você tinha 41, 41, era um rapaz, ah, mas já era um jovem senhor, sim, espérame, era moleque, não, eu era um moleque, mas já está, o único que repercutiu foi Mestriño em Amazonas, era governador, e aí, claro que ele tinha essa visão contra as ONGs, tinha aquela ironia, ele veio de perto, não, e tinha perto, e tinha a ironia, e se enfrentava contra as ONGs, e aí me chamou, e nós fomos amigos, não, nós amigos de Gilberto Mestri, oficial do Arquivo Nacional, quando você vai atrás dos dossiês, eu acho que tem 63 dossiês sobre você, um deles tem 238 páginas, é literalmente o seu depoimento comentado, sabe, tem o seu depoimento na CPI de 91, e, sei lá quem foi que escreveu, né, foi o SNI da época, o Estado Maior, eles comentando, tentando trazer contexto, o que você está falando, e eles vão falando, olha, o cara que está falando isso daqui, que depois isso daqui, é o Lorenzo Carrasco, tem um cara que no final já falou de MKU, já falou isso daqui, já apontou que a CIA fez isso, que a CIA fez aquilo outro, eu falei, meu Deus do céu, velho, o Lorenzo está sempre envolvido numa treta, que viajante. não, o problema é o seguinte, olha, e tudo isso começa, porque estava eu no Brasil, e um dia, e tal, e tal, fizemos um relatorio, o livro, um relatorio, sobre os bastidores do movimento ambientalista, aí estou, saquei, e ira trazer, que sim, ira trazer todos os artículos, desde 88, 89, em o Jornal do Comércio, em a última hora de Rio, a última hora que publicaram uma série, a última hora era um jornal regional de Rio, disse, vamos, temos que falar em algum lugar, o Globo não vai publicar, o Estado de Fólia, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas publicou alguma coisa, mas era questão econômica, e tal. E como é que vocês, primeiro lugar, como é que vocês conseguiram esse relatório? Sabe, foi o que, um brasileiro que apresentou a vocês? Acho que seria interessante falar, porque vocês chegaram aqui em 86, beleza? 85, 85, 85. Vieram para fazer uma filial da IR, tem aqui os correspondentes do Brasil, para conseguir notícia, e nesse processo, vocês devem ter conhecido pessoas aqui, brasileiros, aí, nesse momento, vocês já conhecem pessoas que, sei lá, viraram amigo de vocês, para a vida toda, vocês já conheceram alguém que é do MS, MSA, depois a gente fala, movimento, solidariedade liberal americano, ou, não, vocês estavam aqui, meio só vocês dois, vocês pegavam jornais, você e a Silvia, ficavam lendo tudo que saía no jornal, Geraldo, Geraldo, porque Geraldo Lino, Geraldo Lino, o conhecimos quase chegando, já chegando, no próprio 85, Geraldo foi assim, como uma, uma questão, este, providencial, porque, podemos dizer, houve, houve a conjunção, não, de, 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 o que eles sabiam, que sabem muito da história, porque é uma enciclopedia, não, lino, 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 porque, sabe, tudo, leído tudo, tal e tal, e, e é fundamental em todo o esforço, depois tuvimos, Victor Grunewald, que, que, que foi muitos anos colaborador, no Rio Grande do Sul, e, depois tu encontraste aí, toda aquella questão, del juicio, que o PT entrou contra nós, porque estávamos levantando, por nosso, nosso público, tomar conhecimento, o Victor, que o Lorenzo acabou de falar, em 94, o Victor foi processado pelo PT, porque o Victor falou que o PT, era vinculado ao foro de São Paulo, e aí falava que era algo infundado, era infundado, e perseguiram o Victor, exatamente, 94, exatamente, foi processado, o movimento de solidariedade, não somente Victor, Geraldo, e tiveram que ir a juicio, e é legal o pessoal mais novo, lembrar, que nessa época não tinha internet, para você pesquisar essas coisas, era muito mais difícil, era documento primário, você tinha que ir no, sei lá, no congresso, porque isso o vimos desde o inicio, isso, incluso, não é mérito só nós, isso é a EIR, não, então, o abogado, que vai defender a Victor, a Geraldo, a Leme Seyá, é o abogado, Graça Wagner, que ele havia feito, ele havia feito, sua própria investigação, então, nós éramos muito amigos, do obispo de Anápolis, do Manuel Pestano, e em uma reunião de Itaici, dessas que faz a CNBB todo ano, este abogado, Graça Wagner, que era um tributarista, muito famoso, ele disse, do Manuel, que não sei que o Foro de Sao Paulo, ele disse, não, tem que conhecer um casal de mexicanos, que já tem toda a documentação, e ele estava toda, uma documentação, que havia feito em Miami, sobre o Foro de Sao Paulo, então, aí é que, por primeira vez em Brasil, se vai falar disso, há um folheto, que se chama, Lula e o Foro de Sao Paulo, agentes unimundistas, isso lá em 1900, antes de que Lula, fora presidente, estamos falando, em 1900, não, em 93, por aí, em 94, quem, que é o que tem todo o arquivo nosso? Eu comentei isso em vídeo recentemente, é de 95, 95, por aí, nesse período, primeira cozinha de dezembro de 95. O Lula só foi ser presidente em 2002, ou seja, sete anos antes. Não, isso, já decíamos, todo o problema de que venia, de onde venia, etc, etc, eram as comunidades de base, a teologia da libertação, de aí venia, Fraibeto, que era o grande assessor, aliás, o que reconstruía Lula, depois da derrota, com o Collor, porque Lula, que ficou arrasado, e Fraibeto, teve um papel, importante, incluso para levantar, não, porque... Mas, ó, você está falando do Lula, a oposição ao Lula, era o clube de Roma, porque era o Fernando Henrique, era... Então, era a oposição, porque, mira, o problema é que nós sempre associamos, fora de São Paulo, ao diálogo interamericano. americano. Quer dizer, desculpa, é de junho de 94, é outro, é de 94, é um ano antes. Então, o problema é que Fernando Henrique, Cardoso e Lula não são fenômenos diferentes. não, exatamente. Não, mas é isso que eu estou dizendo, a gente não tinha muita saída. Fernando Henrique e Breser Pereira são fundadores do PT. É a dizer, era a USP, com Paulo Evaristo Arns. Então, tu dizes, tal, isso, os seguias, isso estava no público, tal e tal. O foro de São Paulo o crea Fidel Castro e Evaristo Arns. O PT entra porque Evaristo Arns é o que tinha o contato com Fidel Castro. Então, isto era a teologia da liberação, que depois vai aparecer com os apatistas, aquel bispo Samuel Ruiz, se reuniam aqui, se reuniam aqui, todos esses que queriam fazer a revolução socialista, se reuniam aqui. Claro, quando tu dizes, bueno, o diálogo interamericano entra, o diálogo interamericano se crea depois da Guerra de Malvinas, porque se rompe o ordem hemisférico. Os Estados Unidos, ao apoiar a Inglaterra, rompe o Estado, então, tem que reconstruir. E quem o vai reconstruir? É o diálogo interamericano. É o que vai reconstruir, supostamente, o ordem que se había roto no 88. Então, o diálogo interamericano, que é Rockefeller, que é uma espécie de comissão trilateral para a América Latina, vai ser chamado, entre outros, principalmente, o presidente, bueno, Fernando Henrique Cardoso, o senador. E quem havia apoiado ao senador Fernando Henrique Cardoso para a eleição? Lula! E Fernando Henrique Cardoso abre o diálogo interamericano a Lula. Antes de ser presidente, Lula é membro do diálogo interamericano. E ele abre as portas. quando ele vira paz e amor ali. Exatamente. Ele abre as portas para que o establishment americano aceite a Lula. Isso é Fernando Henrique. E ele abre toda a diplomacia para que Lula chegue com esse espaço de... Então, claro, isso está vinculado a quem? Ao Partido Democrático. Hoje em dia, a Biden, a família de Clinton, tanto Hillary como Bill Clinton. É a dizer, todo isso. Ése é o aparato do diálogo interamericano. É a dizer, como se chamava? A Woodrow Wilson Institute. É a dizer, aquela questão que chamam do Acuerdo de Princeton. Que a Universidade de Princeton é fundamental na inteligencia, podemos dizer, que crea toda a questão do Foro de São Paulo, que crea toda a estrutura, inclusive, da luta guerriguera, é a dizer, do terrorismo, do diálogo marxista-cristiano com grupos que estavam, por exemplo, em Campinas, a questão presbiterianos, eram presbiterianos, calvinistas. Só para confirmar o que o Lorenzo disse, eu estava aqui olhando, foi em 89, ou seja, muito antes das eleições, em 89, o próprio SNI tem um relatório confidencial feito aí nas questões internacionais, que o assunto é Estados Unidos, viagem do deputado Luiz Inácio Lula da Silva para os Estados Unidos. E aí, no dia 2 de maio de 89, Lula se encontrou com o Peter Bell, vice-presidente do diálogo interamericano, que o Peter Bell foi, inclusive, o cara que arrumou o dinheiro para o FHC fundar o Cebrap em 69. O Peter Bell era o presidente da fundação Ford. Exatamente, é a dizer, tu tens uma moeda com duas faces. Sim. Tanto é que em 89 o Lula já era candidato ao presidente. Teve uma eleição em 89. Ele perdeu por Collor. Então, já estavam preparando isso. É a dizer, quando tu dizes quem está apoiando, por exemplo, toda a parte identitária do PT, é a fundação Ford, é o diálogo interamericano. É, em um certo sentido, os capitalistas liberais, entende, que estão apoiando porque, é a dizer, houve algum cambio na política monetária do país com Lula? Não. Pusse a um cara que era presidente do Banco de Boston, de los que era, o Brasil era deudor como presidente do Banco Central, que era Enrique Meireles. Não, Arminio Fraga. Não, Arminio Fraga com Fernando Henrique. foi com Fernando Henrique. Mas também é da mesma turma. De a mesma coisa. É a dizer, Arminio Fraga, socio do Fondo Quantum de George Soros. É a dizer, espera, é o mesmo. então, esta questão de que uma direita, outra esquerda, é para confundir, porque quem está dominando o processo é o sistema financeiro, é a farinha lima. E se conforma, entra aqui, sai Pablo Guedes, entra o outro, tal e tal. É a dizer, a política continua até que isto vai explotar, porque isto vai chegar a um momento em que isto não se sustenta. O Collor foi um acidente? Não estava na turma? O Collor foi um acidente, porque a gente estava querendo algo novo. Então, o Collor, jovem, dizendo, vamos a corrupção, os privilégios, porque era verdade, os privilégios que há no país. A diferença entre o salário normal da economia e os salários judiciários. Tanto que ele falava dos marajados. Exatamente. E isso foi o que pegou. Agora, ele não tinha ideia, mas isso é o mesmo. Ele chamou a Lutzenberger, que era amigo do príncipe Felipe, do príncipe Charles, que andavam na Gaia Foundation, e teve que entregar isso. E a parte financeira com Marcilio Moreira, como se chamava, Marques Moreira, uma coisa assim. É a dizer, sempre o mesmo esquema. te eliges em Brasil, tem que entregar o sistema financeiro aos banqueros e a questão social, e tal, e tal, e tal. E o demais o compras, compras o Congresso, emendas, e tal, e tal. E esse foi o modelo que está insustentável, porque chega um momento em que não vai poder fazer mais isso. Então, você vai, nessa crise, chegando um momento de ruptura do sistema, e não é nenhuma conspiração, o sistema quebra, os momentos na história quebram. Vejam o que está acontecendo no mundo. É a dizer, as eleições de Argentina com Milet, as eleições em Chile com Boric, as eleições em Colômbia com Gustavo Petro, é a dizer, Salvador Bukele, não? Bukele é o que melhor entende o momento. Bukele é o que melhor entende o momento. Porque ele sabe que o sistema jogava com direita e esquerda, com conservadores liberais, por 200 anos, ele o ubica, 200 anos desde a independência que nos han manipulado de essa maneira. E ele se elege com 84% do voto, tem 95% do Congresso e vai começar a mudar a questão. Então, isso está sendo visto como um modelo que não deve ser um exemplo. bom, isso está aí porque isso é o que podemos dizer prevê o tema todo o ambiental indigenista fora de São Paulo, diálogo interamericano, todo o problema da escola de Frankfurt, o que já o marxismo cultural, tudo isso está aí, está na revista, está na hierra, eu tenho uma coleção, não sei o que fazer, se queres te la mando, uma coleção de hierra, está tudo, agora, aqui há duas coisas que são importantes, por que a ruptura com a Rousse e o método de inteligência, é a dizer, como é que chegas a isto? sim, entende? Isto é importante porque isso é o que se tem que transmitir, a informação é informação, a informação, hoje vale e a mañana não vale, o problema é que é o que sustenta todo este análise, e isso é o que a Rousse contribuiu com toda a sua visão histórica, com toda uma série de questões que tens que corrigir porque ele é um calvinista que tem toda uma herência podemos dizer calvinista, cuáquero, é uma família cuáquera, tal e tal, que vai contaminar alguns aspectos da história, sobretudo em relação à península ibérica, sobretudo à questão ibérica e, por tanto, a nós em termos culturales, e isso foi uma das razões, não? Mas fora disso, ele tem toda uma discussão que depois já falei aqui com Felipe, que temos que abordar que é a questão da economia física, porque essa é sua grande contribuição, como funciona a economia, qual é a fisiologia da economia, para que tenha sanidade, agora não está sana, tem que ver por que não está sana, uma economia que a produção não significa quase nada, quem ganha dinheiro é quem... Exatamente, aqui é ganhar dinheiro no mercado financeiro, então, ele faz esse análisis e podemos dizer que nos dá os elementos para poder ver atrás de os bastidores. Imagina-se que estamos analisando partículas elementais, não ve-s? Bojufa. Então, você está vendo que reações vai haver. Agora, se combinou dois átomos e saíram electrones e aqui protones e de outro elemento. Vamos, você tem que ver sem ver, você tem que dizer o que está acontecendo em isto que não vemos é isto. E sai a hipótese, aí vem a hipótese de partículas elementais e... Então, é uma ciência. Então, você, por exemplo, não ve-s o que discute em privado a elite financeira, por exemplo, que crea a Ucrania. Você não ve-s? Você vê-s as consequências, mas o que está pensando é como você ter uma órbita em que você prevê-s por curvatura do espaço. É a dizer, deve estar acontecendo isto. seguro passaram e discutiram isto. Então, é uma arte quase de adivinação. É como um médico que vê o sintoma e tenta adivinar. Exatamente. Está passando isto. É dizer, tu não o ve-s, mas por a curva altura dos fatos que tu estás analisando, aí tu formulas uma hipótese. Vão fazer isto. Aí tu prevê-se. Eu entendo o que você está falando. Longe de mim querer bancar de arrogante, soberba, etc, tudo mais. Mas, acho que eu já faço há um certo tempo algumas coisas. Em determinado momento, eu já tenho aquela sensação que tem algo errado. Por exemplo, eu pego uma notícia do Estadão. Aí eu olho o jornalista que escreveu. Aí eu já falei, hum, esse nome aqui está estranho. Esse nome não parece que nasceu em Feira de Santana, no interior da Bahia. Esse cara parece que o nome é meio gringo. E aí você vai ver, no final do dia, o cara que está escrevendo no Estadão é um membro do CFR, dos Rockefeller. Aí você fala, agora está explicado porque essa notaba estranha. São pequenas nuances que eu sei que você está falando, que você vai vendo aqui e você sabe, cara, tem alguma coisa errada. Eu não preciso nem terminar o texto para saber que tem algo errado e para entender que isso daqui é uma peça de propaganda com foco em alguma coisa. Ou então, você pega uma matéria da Folha de São Paulo esses dias, eu estava me questionando, nossa, por que a Folha de São Paulo quer vender a ideia para o Brasil que tem que tributar a água do subsolo? O Brasil tem tanta água, para quê? Aí na letrinha pequena, no final da nota, estava, essa nota tem parceria da Folha de São Paulo com a Open Society Foundation, que é do Jorge Soros. Aí você fala, ah, óbvio, porque o brasileiro não tem nenhum interesse no que está acontecendo na Califórnia. Ele quer saber, centro-oeste, norte, nordeste, sul, sabe, que não faz nenhum sentido. E aí você começa a ver as mesmas pessoas, as mesmas figuras, e quando você vê, cara, essa pessoa está no meio, mas pode ter certeza que tem alguma confusão? Pode ter certeza que tem alguma maldade sendo planejada contra o povo? É o problema, por exemplo, aqui fizeram uma entrevista que eu vi com Paula Schmidt sobre o tema do jornalismo. Cara, não existe. Hoje não há uma questão que você pode apelar, ou seja, uma fonte, vou dar um furo, porque não interessa. Isso está tudo comprado, é a dizer, são mercenários que escrevem, isso na CNN, na Globo News, etc. De repente, há alguém que tenha uma certa dignidade que expressa uma opinião que está fora do patrocinio. Hoje não há jornalismo, há patrocinio de as questões. Então, você tem um horizonte, você tem um horizonte, uma editorial de Estadão ou de Folia, e você diz, isso se lhe dictou o Departamento de Estado, isso se lhe dictou este sector. É a dizer, se você está hoje, e isso, deixa de dizer, isso nos dá uma vantagem tremenda, porque a gente não está acreditando nisso. É o mesmo que o sistema político, a gente não está acreditando o que a gente está falando, nem o que o sistema está falando. Você tem uma crise de representatividade, é a dizer, o que está acontecendo politicamente no continente, em tudo, de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Venezuela, é a dizer, não se deixa expressar, mas é a diáspora venezolana em todo, em México, em todos os lados. Argentina, Uruguai, é uma crise de representatividade. A gente não acredita em as instituições, não acredita em este jogo, no mundo inteiro, no mundo inteiro. o governo de Schultz tem 17% de aprovação. Andam discutindo se vão mandar tropas a França, vão mandar tropas a Ucrania, até a dizer, isso está fundando. Então, está saindo o sentimento do do Exatamente, é dizer, tudo o que está na prensa, em París, ou em León, ou talvez não lhes interessa, é a maioria da população, o mesmo que se está expressando aqui, não é um problema político, é uma questão em que a gente saiu porque não se sente representada por as instituições nacionais, ponto. Qual é o secreto disso? E tem que suprimir isso, todo mundo está... Boric chegou, exatamente, uma crise de representação em Chile, Gabriel Boric, quis meter uma reforma identitária e questão indigenista e tal, e se... Se deu mal. Se deu mal. Que é a popularidade dele, 15%, a gente não o quer, mas não há uma alternativa. De aí vem o tema, e isto temos que conversar, de que a bola vem para o nosso lado. Mas tem que formular uma política, tanto de trascendência histórica, de questão cultural, é dizer, os valores, podemos ser conservadores, sadios, de princípios e valores, com uma concepção econômica, de que vamos fazer com o país. Porque não é só os valores. Não é só os valores, não é só a fé que a gente tem, porque a gente tem fé, e a gente que se está expressando, é gente que tem um sentido de trascendência. Você pode discordar, pode ter uma visão e tal, mas é um sentido de trascendência. Agora, como leva isso a construir civilização? Eu sempre digo, é uma triada. Devoção, missão, civilização. É dizer, não basta que tu és devoto de algo religioso, não basta que tu, é dizer, tu tens que ter uma missão que se convierte em um processo civilizador. E isso é o que está faltando. Com a realidade. Com a realidade. Porque também, se não estás na realidade, bom, se estás pensando que Deus vai resolver, vai ser um milagro e tal. Então, o milagro, o temos que fazer nós, a nome de Ele, se queres. Então, temos que formular, e é uma das coisas que eu quero... É, não estou falando que religião não é realidade nem transcendente. Na verdade, na realidade prática. Não, é dizer, dizia San Agustín, uma coisa é crer, e outra coisa é como crês. De que maneira tu encaras essa crença. Uma coisa é crer, tu crees e tal, e tal. E outra coisa é de que maneira tu te sientes dentro disso? A missão, não? É dizer, o sentido de que tens que responder a essa questão transcendente. E, Kim, olha, o problema é quando perguntas, bom, e como se falabas a as paredes e ninguém te estava escutando? Mas não estávamos pensando na posteridade. Se não estávamos pensando, temos que dizer a verdade. Se isso, com aquela questão de que a verdade e o bem se difundem a si mesmos, é a dizer, o que chamam bonum est difusibum sui, é a dizer, o bem se difunde a si mesmo. Tem que fazer o bem. Ah, não, que todo mundo é um ladrão, e tal. Eu vou fazer o bem, entende? Eu não tenho que reportar a este mundo, não? É a dizer, então, isso é o que nos mantuvo e nos mantém. É a dizer, senhores, vem um mudança. Não sei se vamos ver, mas isso não vai perdurar. Isso não vai perdurar. Então, isso é importante e isso temos que elaborar. É o método de como conheces o problema civilizador. Porque, por exemplo, o Malthusianismo não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. É a coisa mais antiga. É a coisa mais antiga. Porque as elites oligarcas sempre consideraram controlar a população, entende? Tal, eram os esclavos até certo ponto. Porque não vou alimentar inútis, não? É a dizer, o sistema desde Babilônia, Persia, Roma, sempre houve uma tendência Malthusiana. A oligarquia é Malthusianismo. É uma questão. Então, claro, quando você diz, hoje surge este Malthusianismo, agora Net Zero, é a dizer, carbono zero. Como disse, eu mandei um tal, carbono somos nós, nos querem reduzir, entende? É a dizer, porque nós consumimos, nós consumimos carne, e tal, e então há toda uma tendência, vamos, agora vamos a eliminar a produção de alimentos. Isso é por isso que reaccionou a Europa. Todos os agricultores disseram, não, não aceitamos isso. E eu acho que isso tem que contaminar a produção aqui, não simplesmente conformar-se, que estamos, não, porque muita gente está escutando o canto da sereia, não, não, vamos a ganhar dinheiro com os créditos de carbono, não me treinam, eu entrego uma parte do área para forestar e vamos a deixar de produzir alimentos. É a dizer, há uma intenção maligna, atrás disso. Então, por isso, entender a história, a inteligência, que é história. Não é araponagem, não é estar espionando, a inteligência, a inteligência, você descobre a história. Quando você entende é que o que está acontecendo aqui tem uma raiz. Então, quando você tem essa raiz, a equação é a seguinte, presente, passado, presente, futuro. É a dizer, partes de aqui, nunca te separas de tudo, não estás desarraigado, porque você pode ir a um arcaísmo, o melhor, o passado sempre foi melhor, toda aquela questão, e vamos a voltar a monarquia, e tal, e tal. É ótimo, eu acho que a monarquia tem seu mérito, mas não vou ficar no arcaísmo, dizer tal, estamos no presente, que é o que vai acontecer. Então, tens que ir atrás, e não podes desarraigar o presente e o futurismo, seguramente, o futuro vai vir, tal e tal, eu tenho a esperança, não, o presente. Então, passado, que faça, presente, presente, que pense o futuro, pero arraigado, a raiz, estás no presente. Então, temos que manter isso, e se tu lees a história, porque isso é o mais importante de um processo, já não jornalístico, de análise estratégica, é história, história de a civilização, como são as civilizaciones, porque não estamos em uma crise de civilização, uma crise civilizacional. Então, nós temos que ver qual é a dinâmica disso. Então, que é o que passa em uma crise de civilização? Que as minorias criativas deixam de dar resposta, as minorias do poder, deixam de dar resposta. Isto que estamos falando do jornalismo, hoje. Mas isso é o que passa em Hollywood. É a dizer, Hollywood deixou de cautivar, que hoje é identitarismo, tem que, tudo, até a Disney, já convidaram ao pato Donald em identitário, transexual, etc. Então, já não é, já não têm, ante o problema que enfrenta, já não têm solução. O charme, que eles tinham para conquistar. Os ingleses eram os filhos das mai, mas a gente os imitava, porque era o charme de tudo o que era o imperio, não? Todavia, aí veis os desfiles dos príncipes, dos príncipes, e tal, a boda, o matrimônio do príncipe Charles com sua mulher, não? Depois de que rechazou a Lady Di, não? Que popularidade vai ter isso, não? Sire, o povo que crê na monarquia na Inglaterra, não? Então, isso, isso é o que está acontecendo com as elites americanas. Não estão cautivando mais, então, aí é outra vez, a bola, vem, até cá. Então, tudo o que ves na imprensa, o que ves no Globo, tudo está decayendo, porque não, não há mais, charme, não há mais, não te atraem mais. Então, aí é onde vem a questão de que surgem, isto é, cara, a história das civilizaciones de Arnold Toynbee, o historiador do Imperio Britânico, que ao final de sua vida se convierte ao catolicismo, coisa que o sistema não gosta dessas coisas, mas ele explica essa coisa muito bem. Quando uma se funda, cresce, começam os problemas, tem que haver uma elite que resolva com criatividade. Quando essa elite não resolve, é quando aparecem as massas religiosas e aparecem, podemos dizer, soluções novas, porque a mente que criou os problemas não tem condições, o mesmo estado mental, de resolver. A crise, é a dizer, a crise criou uma forma de pensar. Essa forma de pensar não vai resolver a crise. E isso é o que está acontecendo. Estamos no final de um período em que as possibilidades criativas de dar soluções têm uma possibilidade enorme, incluso desde o ponto de vista da fé, da questão dos valores transcendentes. Então, só que tem que estruturar de a missão ao processo civilizador, é a dizer, a construção, que ordem queremos construir, porque tem que resolver o problema da justiça social, não é brincadeira o que está acontecendo. É a dizer, você está em Austrália, lá não há tanto problema como aqui, mas aqui você vê nas ruas, você vê em México, a criminalidade por todos os lados, é a dizer, é assustador, fez um colapso nos Estados Unidos. Eu sinto que as pessoas, eu digo assim, eu sinto, já de quando eu era mais jovem, que as pessoas meio que se acostumam com a situação às vezes que vivem nas ruas, de olhar para o lado e falar, ah, favela ali, um morro, é normal, não se importa. Não que seja pior, assim, meu Deus, etc., mas eu digo o seguinte, que as pessoas têm que olhar para a situação que o Brasil está e ainda se sentirem chocadas, sabe, assim, ah, não sei quem morreu, não sei quem foi roubado e morreu, ah, é normal o que acontece no Brasil, né, todo dia mata alguém. A gente tem que parar de achar normal essas coisas. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos. Quando eu olho assim para o Brasil, falando assim, a questão, poxa, a gente tem que pensar em algo maior, mais estruturado. Às vezes eu olho até para a própria dita direita, que é um termo que no passado não era nem tão utilizado, eu tentando entender a história com meus próprios olhos, lendo jornais da época, lendo o que está no Arquivo Nacional. Eu vejo que não se debatia a política dessa forma. Normalmente você associava o político ao seu partido. Hoje em dia os partidos não representam mais quase nada. E aí, você pega essa nova direita que está, e às vezes eu fico olhando o seguinte, que as pessoas, às vezes elas ficam presas em alguns dogmas, como se aquilo ali já está calcificado, a gente não pode nem discutir isso daqui, vamos pegar esse pacote e vamos botar para frente, mas também na esquerda, na dita esquerda também nem se fala. E o problema que eu vejo no brasileiro é uma falta de entendimento da própria história e às vezes olhar para, sei lá, mais de 100 anos da história brasileira, você pega do início da República, em 1889, até, sei lá, até os dias de hoje, tudo foi ruim. Você pergunta para o cara, pô, mas, sei lá, o Dutra não fez nada de bom? Não, não fez nada de bom. Vê se é lá, o Bruno não fez nada de bom? Não, não fez nada de bom. Arthur, Arthur... Bernard. Bernard não fez nada de bom? Não, não fez nada de bom. Floresta não fez nada de bom? Todo mundo foi ruim. Aí você fala, poxa, enquanto isso, você olha para os americanos, os caras têm filmes onde tratam, sei lá, que Abraham Lincoln era um grande matador de vampiros, era quase um ser herói. Você fala, poxa, é um país, tá pegando assim, os seus pais fundadores, levando assim, a um novo patamar, que são quase super heróis, sabe, que foi quase um milagre que resultou na América. Agora, o Brasil não, só tem vilão. Ninguém presta. Não, mas isso é uma estratégia, isso é uma estratégia cultural de dominação. Isso não é por um sentido de que brasileiro, eu sempre me extrañava porque quando já falava com certa gente, brasileiro, não, é que o brasileiro é assim, como em terceira persona. Como que o brasileiro é assim? Não, você é brasileiro, não, é assim. Então, se fala com uma terceira pessoa que quer dizer que adopta uma visão do país imposto de fora. É a dizer, você não pode falar, por exemplo, a figura mais ignorada é José Bonifácio, que é o que cria este país. O que cria o país é Bonifácio. É o que tem um projeto, uma missão, incluso contra a esclavidade, projeto econômico. O cara era colega de Humboldt na escola de mineração lá de Friesburg. É um cara vinculado à elite europeia. Ele era nível found father, não? Era do mesmo nível intelectual desses caras. Com Leopoldina e tal, que tinha uma noção também muito boa. Eles dois, não? Eles dois são os que inventam este país. Isso é muito interessante. Mas é engraçado, porque aí o pessoal vê um defeito dele que todo mundo tem e fala, ah, não, mas ele tem esses defeitos. Ah, não, ele é ruim. Aí joga tudo fora. Não, tudo. E então, o português é assim? Espera, o português, com as navegações, criaram civilizações em toda a costa africana, lhe deram volta, cambiaram. Foi um dos elementos mais importantes do Renascimento, cara. Do Renascimento que todo mundo fala, ah, não, o Renascimento italiano, e tal e tal, o iluminismo, tal, não espera, a grande questão foi do dominio de Celta em 1415, não, a conquista de Celta e o início da navegação, a circunnavegação de África. E depois, no lado de América, pois, Cristóbal Colombo, tal e tal. Agora, tudo isso se borrou. Português são, não sei que, aquela questão que escreveu, como se chama, de, não, a ideia portuguesa, que nós cargamos uma herência portuguesa, como se chama? É um desprezo, porque as potências que dominaram a partir do século XIX, impusieron uma visão. Aquilo que diz em 1984, George Orwell, quem domina o passado, domina o presente, e domina, por supuesto, o futuro. Então, se eu te digo a ti que a tua história é esta, mira, tu papá é ruim, teu abó é ruim, tu abuelo, vocês mataram a os indios, vocês fizeram isso, porra, você vai buscar, não, não, por favor, perdona, não, 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 os que criaram isso são os peores colonizadores, que foi Holanda, Inglaterra, Bélgica, os Estados Unidos, França e tal. Os que mais massacraram mesmo. Massacraram, onde está a mestizagem de todas as potências? A Bélgica, o que fez na... Não, o que fez no Congo belga. No Congo. Então, nós criamos civilização. Digo nós, porque nós somos a matriz ibérica. Criamos civilização. Os espanhóis criaram 500 cidades em menos de 100 anos. Como não iam criar isso, se não foi porque havia um processo de civilização. Devoção, missão, civilização. E os portugueses construíram quantas cidades? Não, e o que era sair da Europa de barco naquela época era tipo ir para Marte, não é? Não, era, 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 era o programa espacial, era o programa Apolo. É, exato. Então, o que era, aí é onde tens que combatir. É uma das coisas que vamos, por isso o movimento de solidariedade ibero-americana, é dizer, isso é, e agora que todo esse sistema de dominio está caindo, é o momento que nós temos que volver a dizer, nós somos isso, nós somos ibéricos, e venimos disso. Não que vamos a imitar a Espanha, porque aí vêm os hispanistas, dizer, não, Espanha, e tal, e tal. O problema de Espanha é que deixou de ser Espanha, o problema de Portugal é que deixou de ser Portugal. então, as bebês, que bom. Exatamente. Agora, nós temos o direito constitucional, e, enquanto os musulmanes estão fazendo filhos, 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 então, não é o problema que os musulmanes façam filhos, o problema é que os franceses e os europeus não fazem. Então, tem que ir com uma bola de hispanos, de peruanos, de brasileiros, tal e tal, a ensinar-lhes novamente como se fazem filhos. É até bom, é legal, gostoso. Não, é divertido. É ensinar, ensinar, porque isso é. É dizer, se uma sociedade que se está autodestruindo. É, nesse momento, é quando nós temos que trazer as raízes noces. Senhores, nós não somos isso. Está em crise tudo isso, mas nós representamos isso. Olha, os Estados Unidos, com tudo que migração traz muito crime organizado, e tal, porque, eu estava eu vendo Carson, dizendo, que é como o Imperio Romano, tal e tal, dizer, que os Estados Unidos. Eu discordo disso, porque, dentro disso, pois, há muito hispano, ibérico, nos Estados Unidos. É dizer, México tem 40 milhões de mexicanos nos Estados Unidos. Mexicanos, não descendentes, mexicanos. A segunda cidade mais importante de México é a cidade de México, Los Ángeles. Há mais mexicanos em Los Ángeles que em Guadalajara, que era a segunda cidade. Então, é um fenômeno que se vai ter que analizar, porque, obviamente, os Estados Unidos deixam de ter esse papel hegemônico, mas não quer dizer que vai colapsar como Roma. Não vai colapsar como Roma. É a dizer, vai haver uma configuração cultural, uma revolução cultural. Se você vai a California, vai comer bem, você tem que comer comida mexicana, vai ouvir música, são os mariachis, e a questão religiosa da Virgem de Guadalupe e tudo isso. Mas isso é, podemos dizer, é uma característica. E isso é o que temos que trabalhar, essa questão de principios e valores transcendentes combinados a um programa de economia física. Que vamos a fazer com a economia. Como vamos a levar esta massa de seredados a ser novamente cidadãos. Não é porque se firma por a Suprema Corte de Justiça um decreto em que todo mundo é cidadão. Mas não são, porque não estão tenendo seus direitos. Então, aí vem a missão. Essa é a missão. Esse é o trabalho hoje que temos que fazer. Agora, falta uma coisa que você queria saber. Por que a ruptura com a Rousse? E isso? Por que se isto estava tão... Por que vem a ruptura? E isso é muito interessante porque tem que ver muito com o trabalho que nós fizemos. Quando Rousse expressa por uma questão falsa de que ele vendia títulos, uma coisa assim, é uma questão de que Rousse venia crecendo e venia sendo influyente, e e começa a ver uma perseguição muito clara contra Rousse, 86, 87, especialmente depois de que não, a moratória de México, tal, e a influência que começa a ter, especialmente na América Latina, na Iberoamérica. não. O cúmulo é quando se publica o complô para aniquilar as Fuerças Armadas e as nacionais da Iberoamérica. Então, o Pentágono manda dizer, através de algumas publicações, que é muito preocupante que as Fuerças Armadas de Iberoamérica escuchen mais a Rousse que ao Pentágono, porque estávamos denunciando qual era o plan, etc, etc, coisa que se confirmou, aí está a Argentina, vejam toda a perseguição das Fuerças Armadas aqui, aqui foi a desmontar, isso, Fernando Henrique, isso é o diálogo interamericano, someter as Fuerças Armadas ao Poder Civil, parece bonito, mas era tirar a missão das Fuerças Armadas na construção do país. Então, isso é o que denunciamos no livro do complô. Nós lançamos esse livro no ano 97, era, mais ou menos, aí estava no 94, fora de São Paulo, era toda essa questão. E isso, vai ser best-seller dentro das Fuerças Armadas. Aqui, bueno, em México foi 94, o Estado-Maior de México publica o complô em dois tomos, cinco mil copias, ou, leitura obrigatória no Estado-Maior. imagínate isso, é dizer, isso é o livro, é o livro que anda por aí ainda circulando. Aqui sacamos, não sei, mais que isso, porque fizemos três edições, mas em Argentina, em Paraguai, em Chile, em Colômbia, é dizer, em própria Venezuela esse livro se faz um best-seller então denunciando que o plan é desmontar e africanizar o continente se tuve a africanização do continente o que está acontecendo estamos africanizando a miseria, a falta de Estado então isso é uma das coisas que chama a atenção como é que vimos isso, não? pois, óbvio, já explique como estava essa raiz então, quando a Rush sai da prisão que vai ser por aí de 93 92, 93 não sai no 94 não este sai já eu digo, em um certo, muito estranho porque ele simplesmente não quer saber nada mais de Iberoamérica então obviamente houve alguma coisa de negociación no? no que retira, não? todos nós éramos é dizer, a organização não existia porque porque recebíamos grandes salários como correspondentes de empresas não, era porque nós tínhamos uma missão de que queríamos isso a integração de Iberoamérica os valores e nós já em esse momento começamos a ter um sentido mais profundo de que era necessário um rescate da espiritualidade um rescate dos valores espirituales transcendentes e isso chocou então acabou toda a organização todos desapareceu toda a América Latina em México duríssimo as operações tal e tal aí eu posso platicar depois como aparecem outros actores que prefiro ahorita não tocar mas e aí nós decidimos estou falando de 2003 mas isso já venia desde 98 no 98 ou 2000 já era uma situação muito difícil e aí decidimos que nós íbamos a continuar porque teníamos a editora em português teníamos os livros teníamos isto Mafia Verde que nos salvou porque se vendia e se vendia e se vendia e por isso é que nos conhecem por esse lado contra o ambientalismo e o malthusianismo mas 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 isso que estou planteando é na base de todo o trabalho o que queremos é um ordem econômico diferente de justiça de verdade de rescatar os valores tradicionais etc então essa é um pouco a história de esse momento aí temos dois apoios um é o coronel que é o líder dos caras pintadas que havia aparecido no livro complot era um dos que escreve no livro complot escreve ele escreve Noriega escreve outros em brasil escreve o general e faz a introdução do general Tazo Vilar de Aquino que é um baita general intelectual que entende muito bem o do complot seu filho seu filho o admirante que está vivo o general já faleceu há quase 20 anos o filho que é o admirante o admirante o admirante do deputado Bolsonaro e Bolsonaro é o que organiza na Câmara de Diputados uma sala para fazer o lançamento do livro como é a história dessas questões se conecta não, não e essa história não estou aqui dizendo se éramos isto se éramos o outro não, estamos dizendo isto é assim assim foi não me pergunte eu não tive que ver com isso bom Zeyneldin que era aqui um grande militar faleceu há 10 anos atrás é a dizer se faz uma campanha para a liberdade a Zeyneldin estava preso por as operações é a dizer ele disse os brasileiros me tiraram e quem são os que vão assinar um monte de generales e oficiales pedindo a liberdade de Zeyneldin entre eles o presidente João Batista Figueiredo do qual eu me reuni como jornalista em sua casa em sua apartamento em San Conrado para ser um ex-presidente realmente de muita modestia a segurança de ele era o corredor saindo do elevador então tive uma reunião muito larga umas 3 ou 4 horas de manhã e me voltou a citar ao dia seguinte em sua casa e me contou muitas coisas que depois podemos conversar sobre a história eu pedi que escrevia que gravar que ele estava muito sentido com Geisse porque Geisse escreve e o trata mal na biografia de Geisse então ele não quis fazer nada então fuimos e visitamos por exemplo LaRouche perdão a Saint-Ely o visitamos com o Dr. Eneas que era em um momento muito amigo meu quando ele fala de Soros e a questão de legalização de drogas era porque nós éramos os que era a EIR era mas como que vocês conheceram o Eneas porque é o vídeo clássico do Eneas no Ratinho pegando a revista a EIR aí ele sacode porque esta revista daqui esta revista é internacional no Brasil em inglês só 200 pessoas compram por favor é o Executive Intelligence Review essa revista essa revista mostrou em 29 de agosto do ano passado quem comprou a Vale do Rio Doce claro que os senhores não sabem porque a imprensa podre não mostrou quem comprou o professor George Soros mega especulador mundial Executivo Intelligence Review está aqui ó George Soros está comprando a Vale do Rio Doce e o Eneas já estava usando o material para vocês nós conhecemos Eneas eu não conheci não sei de que maneira nos acercamos não me lembrou bem mas muitas das ideias da economia da economia da economia nacional etc foi discussão que nós tínhamos com ele e L'Arruche estando preso é a esposa de L'Arruche vindo aqui e se reuniu com 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 Eneas toda a operação para pedir a liberdade de ele etc então foi assim que conhecemos e eu viajei várias vezes com ele que era esse era um mito era um mito chegava em qualquer lugar é dizer com toda sua excentricidade que tinha mas tinha ideias e nós platicamos muito por exemplo sistema americano de economia não Hamilton cara e tal e ele falava em suas conferências viajei em vários momentos aqui em São Paulo em Brasília viajamos por alguns interiores e fomos a visitar a Saint-Elein e Eneas quedou quedou simplesmente fascinado com o que Saint-Elein estava preso héroe da guerra de Malvinas preso é dizer supostamente uma rebelião mas não uma rebelião golpista era porque ele denuncia o ordem mundial Saint-Elein se levanta contra o ordem mundial contra o novo ordem mundial incluindo todo o tema ambiental que já havíamos discutido com ele antes de que em Panamá por exemplo porque ele era o agregado militar argentino em Paraná em 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 general este em 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 que depois é que é agente de la CIA e que não sei quanto e que tal e tal em era o jefe era ele asistente do general Torrijos Omar Torrijos em os acuerdos de Carter Torrijos para entregar a soberania a Panamá e obviamente que Panamá el canal de Panamá era un punto estratégico para los estados y sigue siendo estratégico entonces decir que él estaba vinculado a la CIA a los estados unidos es una es una este piada claro claro estaba confirmado era seguridad nacional de estados unidos como no iba a estar el jefe de la inteligencia de torrijos ligado a eso pero él se opuso y eso fue una cuestión él se opuso a los iran contras a las operaciones que hicieron con los carteles mexicanos para cambiar drogas por armas porque las armas para los contras con la anuencia de los estados unidos fue llevado por el cartel de sinaloa por entonces tú dices y él se opone a eso ahí sentencia a muerte sentenciaron a muerte lo fueron a presar una invasión para apresarlo una cosa insólita y es nuevamente ruptura del orden hemisférico entonces bueno eso era la relación yo conocí a Seyneldin en un encuentro en Panamá el segundo encuentro anfitriónico preparatorio para la unidad de Iberoamérica y tal teníamos toda esa misión entonces cuando voltando a hacer ya la cohesión ya hay la ruptura con la Ruche Seyneldin rompe con la Ruche también en función de todo esto y él nos da la cuestión de la misión hay que continuar hay que continuar hay que tal y tal entonces son eso y el otro personaje importante es el obispo don Manuel Pestana de Anápolis que nos conocía y era entusiasta del trabajo conservador tradicional es decir de fuera es decir de un obispo de línea fuerte de principios teólogo entonces eso fue lo que nos va a llevar estos 20 años caminando en esta en esta cuestión hablando a las paredes como tú dices es decir tal pero con un sentido de misión y yo creo que llega un momento en que este momento se está cristalizando es decir estamos todo el esfuerzo del quinto elemento otros factores están llegando podemos ir a cristalizar un momento en el que se tiene que buscar una solución es decir es algo nuevo está surgiendo lo importante es que surja una pequeña élite creativa porque eso es lo que va a ocupar el espacio el gran problema de la derecha que yo creo que quien concorda también es mucho contra las cosas y a gente es contra un montón de cosas que hablamos aquí pero propone poco a gente tiene poca cosa de propor y está en la hora de a gente amadurecer y comenzar a propor solución es decir porque una cosa es decir no estoy de acuerdo con esto otra cosa es dar un sentido de misión es decir tenemos que tener esa misión y construir esa misión y ese es el momento por eso yo digo tenemos que discutir el problema de economía física cual es porque que pasó el neoliberalismo está colapsando el marxismo ya colapsó socialismo real entonces ya viene que el mineralismo de mi ley que el no estado tal eso no va a funcionar también no funciona porque a gente ve google ve todas las big techs no exactamente entonces hay una crisis y ahí tú dices dónde está el podemos ir la pista para discutir economía pues está en el sistema americano no este de hamilton de de henry carrey especialmente henry carrey es decir el este que fueron los que proponen algo diferente al sistema británico o al sistema marxista que se viene de allá otra vez la historia proteccionismo del estado y valores cristianos que es lo que lo que henry carrey se llama armonía de intereses armonía de intereses es que no hay esa cuestión de polarización de proletariado con empresarios no hay una armonía de intereses que el sistema americano mostró es admirable lo que los Estados Unidos hicieron ya funcionó no funcionó y lo emitió Japón la Rusia y Corea lo emitió Alemania lo emitió Rusia lo está imitando China independientemente de lo que China significa en términos políticos en realidad yo pienso que es una dinastía mandarín el Partido Comunista sirve como la estructura de su vieja tradición mandarín y ahora están buscando regresar al confucionismo porque ellos saben que la cuestión espiritual es fundamental si no eso desmorona desmorona el momento que pierdes ese impulso de desarrollo material eso desmorona es decir entonces esa es una de las grandes tarefas que tenemos en este momento es decir hacer propuestas concretas que vamos a hacer la energía como recuperar este sector como hacer esto porque hay que involucrar las personas en la reconstrucción es decir esa es la política no es simplemente de que el banco central saca una iniciativa o el ministerio de la fazenda saca esto o el ministerio de planeamiento o el BNDES financia esto no es una concepción de sociedad tú tienes que elevar esa misión y yo creo que hay condiciones es decir porque todo está desmoronando no hay de Europa están desmoronando y los agricultores te van a reclamar eso entonces yo creo que es por ahí que que tenemos que este trabajar y el trabajo que están haciendo es fantástico es muy muy bueno yo hasta me siento digo bueno por fin alguien está buscando los archivos y no has encontrado todo pero te voy a dejar que sigas buscando sigas procurando no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo incluso impacta en el Brasil hasta en términos económicos se ve que la atrás estaban hablando por ejemplo se habló del MMM Marcílio Moreira Marques pô ustedes estaban hablando de ese cara en la época de la Valle del Río Doce después la cuestión de la Mary Lynch después ya estaban hablando en este contexto hasta del Eike Batista yo hice un dossier de ustedes mostrando como Eike Batista era testa de ferro del padre y ya trabajaba en una mineradora canadense que era TVX que tenía como uno de los directores también de la empresa el Paul Soros que era el hermano del Jorge Soros ahí se habla pô es la misma cosa el hermano de Soros que era terrible el hermano de Soros que estuvo metido directamente queriendo con la Valle muito antes el hermano era Artur Soros no me lembro el nombre pero de ahí viene entonces cualquier elemento que quieras nos podemos ficar meia hora una hora falando de cada uno de esos elementos es decir este por eso digo es la raíz es donde estaban chocando los ovos y eso no fue ahora eso viene por lo menos por lo menos es decir la concepción desde el asesinato de John F. Kennedy ahí comenzó ahí ya no hay más liderazgo ahí es el poder económico el complexo industrial militar etc dominando los Estados Unidos porque Kennedy era una 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 y la y la posibilidad de que de que el hermano que era mejor que él que era Robert Kennedy lo asesinan en 68 matan a Martin Luther King es decir desestabilizan a De Gaulle tiran todo el liderazgo de Occidente tiña ve hoy Macron por de llorar este ola o do Canadá o do Canadá el de Canadá el filho de era muy amigo no sé decir aquel aquel que no sé mejor por osmosis pero la cara de Fidel Castro pero eran muy amigos el padre y la mãe Trudeau además era identitario todo esto es decir Trudeau este Macron Olaf 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 Scholz que no serviría ni de ni de mesero de la cervecería en Bavaria y o Trump se acha que él faz parte del establishment o Trump no es parte del establishment y él tiene una noción él tiene una noción del sistema americano él es lo que él es es un negociista es un americano típico aquel que bate la mesa negociador se impone si puede dejar de pagar los impuestos los deja de pagar conoce toda la estructura para poder hacer eso pero evidentemente el sistema no confía en él y él tiene simpatía por Putin Putin tiene simpatía por Trump porque son líderes que tú dices bueno son líderes cada quien representa un país y eso es que hay verdadero liderazgo uno puede criticar a China pero tiene liderazgo no es cualquiera Rusia tiene liderazgo entonces empiezas a tener una cuestión en que del lado occidental no hay no hay liderazgo entonces tú tienes ese amorfo una cuestión de liderazgo amorfo en todo lo que es nuestro occidente porque no somos occidente profundo no somos lo que se está colapsando no somos ese mundo de Europa o lo que yo llamo egemósfera no somos eso entonces tenemos nuestra vez es decir toda aquella visión de las podemos ir porque fuimos colonizados y nos impusieron una visión de no es menos no es la peor tú eres esto y te tienes que comportar así y si no te comportas así eres fascista eres no sé qué eres no sé cuánto entonces llegó un momento en que eso se acaba esa palabreja que dice la narrativa se acaba de eso y ahí es el momento en que nos tenemos que decir no esos somos aquí está este es mi abuelo porque nosotros nos cancelan la historia es decir los mira los rusos tienen desde Iván el Terrible tienen tal y tal pero toda la historia preservada incluso tienen ahí la momia de Lenin ahí no la han enterrado y ven la cuestión de la parte del comunismo con una fase de su historia que vas a negar eso no parte de su historia los errores y las críticas que tú puedes hacer pero no vas a apagar eso en la historia nosotros no no somos la historia apagada a gente esquece a cada 10 años lo que sucedió no no hay que apagar toda la historia empezando por José Bonifácio empezando por la princesa Leopoldina también también la princesa Isabel es decir tú apagas todo todo Pedro II Pedro I era un tal las historias y lo de negras y no hay un sentido de decir no espera no toques en eso Pedro I era admirado por Napoleón era admirado por grandes líderes no era una clase bueno tuvo una dificultad con Leopoldina porque Leopoldina era más más despierta que él en el sentido de no de las ideas y todo pero ese contra ese cancelamento yo lo veo en México está cancelado todo es como si el papá y la madre de México estuvieran cancelados entonces todo es la historia y este López Obrador que tiene algunas obras interesantes niega la historia que era la cuarta transformación pero no se olvida de que hay 300 años de que se fundaron más de 300 400 ciudades en el proceso de evangelización fundante entonces eso 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 lo tenemos que no hay ni que discutir es simplemente recuperar la historia no este y yo creo que estamos es una misión que tenemos publicamos el libro de Geraldo Lino sobre el hombre que inventó Brasil sobre José Bonifaz que es un excelente libro no voy a mandar aquí cópia de todo para que te los manden allá este mandar una colección de mereces una colección de libros ahí vas a encontrar muchas conexiones y para A gente se assina, é uma assinatura barata que vale R$200, R$200 e poucos reais por ano. E há formas de colaborar, temos um boletim que são duas vezes por semana, que se chama MS e informa, que estamos reportando as situações estratégicas regularmente. Algumas coisas aparecem primeiro no Twitter, que é arroba Lorenzo C. Basua, que é como aparece. E os livros estão na editora, é kpaxday.com.br. kpaxday.com.br A gente está conversando aqui só, basicamente, dos anos 70 até 90, e trazendo uns paralelos com as coisas que estão acontecendo hoje, o problema que a gente tem atual. Já temos aqui quase duas horas batendo papo. Eu acho que nada, nada, a gente vai ter que ter depois outra conversa para falar dos anos 90 para frente. Não, 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 não. Estive investigando que estamos listos aí, é o que estava eu dizendo. Não vamos em duas horas a tocar questões. Eu apuntei várias coisas, mas, por exemplo, Malvinas, a questão de Panamá, o tema de Iraque, a invasão. Uma porta dessa é uma hora. Não, aí temos para, entende? Porque é importante, para quê? Para ensalzar nosso trabalho? Não. Para que entenda a dinâmica da história. E a gente entendendo a dinâmica da história é como como pessoas que são, podemos, ramas de um processo. Ou seja, começam a ser parte de um processo. Ou seja, é como o bautismo, ou seja, em esse sentido. O bautismo é parte de uma rama, de um tronco que é Cristo. Ou seja, é o sentido do bautismo. É um árvore que está... E o mesmo na questão, podemos ir da história. É a dizer, a gente tem que injertar-se na história. Somos injertos dentro de um tronco da história. Mas o que vai dar, vai dando. Já, por exemplo, no primeiro capítulo do livro, do documentário do livro Mafia Verde, por exemplo, todo o trabalho de Vernadsky. É, Vernadsky é um desconhecido, né? É um desconhecido, mas tem um programa. Se tu te das conta, os pontos do programa que ele elabora em 1900 e pouco. Então, aí está um exemplo. E não é alguém religioso, que foi o que Felipe destacou em essa parte do documentário. Então, não, vamos estar aqui. Vamos estar... Então, mais vezes, eu acho que é importante ver outros ângulos. Pero vamos a regresar hacia o mesmo tronco, não? Porque a raiz é essa, não? Então, toda essa parte de população, medio ambiente e tal, está em Mafia Verde. Já está, isso está sendo, não? Mas tem muitas ramas que temos que ver com a história econômica, da história política, etc. E, Lorenzo, para chegar à última pergunta que eu falei ontem no canal, que eu ia entrevistar, aí teve muita gente que fez a pergunta que se você gosta do Chávez. O Chávez, o Chávez, o Chávez de Venezuela ou Chávez de México? No, Chávez de López. O Chávez de López. No, claro, é uma leienda, é uma leienda, é uma leienda, é uma leienda. É a dizer, o Chávez é uma leienda até hoje. E por que é uma leienda? É muito interessante. Por que perdura? Porque é a família tradicional. É uma comunidade pobre, em que há todos os problemas, desde a mulher divorciada, a tal, a tal, a tal. É a dizer, toda a problemática de uma comunidade, de uma vecindade, está representada em ela. E é o herói, não é o Superman, mas o herói que falha e que tal. É a dizer, só que ele fez esse personagem genial, não? É genial. E aí está, já morreu, e siguen, siguen e reproducen as mesmas coisas. E ves, e é aquela piada ingênua, infantil, que a gente ríe porque tal. É a dizer, isso é o que se perdiu. A sociedade perdeu muito essa piada. Aqui a piada tem que ser sexista, tem que ser uma questão sempre de alguma coisa, de denigrar a alguma pessoa, tal, e tal. Eu falo isso, parece que antigamente a gente era mais inocente, mas mais maduro. E hoje a gente está mais malicioso e mais infantil. Sim, éramos mais inocentes e mais profundos. Mais profundos, exato. Hoje somos maliciosos e somos superficiales. Infantil. 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 Ni siquera infantil en o sentido de los niños, sino infantil en o sentido patológico. Tenemos uma geração de adolescentes não resoltos. Incluso muitos amigos que comportam como adolescentes. Então, tudo isso que tem que ser uma revolução, mas tem que manter o ânimo e o optimismo. Sem isso não podemos seguir. Exato. Assim que Chávez é esse estilo. Já sei que gostas dele, entende? Assim que tal. De esses personagens. Mas nós nos vivemos como garotos. Porra, isso tem 60 anos, 50 anos isso. Eu assisti a garotos também depois. Sim, não. Mas já não. Eu imagino, eu tenho 70, agora vou cumprir 74 anos. Assim que temos que falar muitas dessas coisas, porque há muitas coisas. Não é que leí. Muitas coisas participei. E no Brasil há muitas coisas importantes. Então, eu digo, para terminar, é nosso momento. A bola está em nosso campo e depende se vamos tropezar com a bola, se vamos meter autogol, gol contra, ou vamos ter uma estratégia para adelante. Assim que obrigado, Kim, aí, por tua disposição para fazer isso. Estamos à disposição. Realmente, eu já sabia que não se agota. Aí tu vai anotando. Não passou isso, não passou isso. Aí vai... A gente que agradece até pela sua generosidade de falar tudo que você viveu. Não, porque não é... Como te posso dizer, a vida é uma questão aberta. Não há nada escondido, nada que se puder... Hice tal coisa errada, não. Então, sempre foi na ingenuidade de fazer o bem. Às vezes, às vezes, muito ingênuos ou muito ingênuos de que vamos a mudar as coisas. Mas foi isso que sempre motivou, não. Muito bom. Não, eu só tenho a agradecer. E, com certeza, a gente vai ter que bater mais alguns papos, né? Talvez, que a gente dá quantidade de conteúdo. Então, o pessoal que chegou até aqui, a gente botou aí na tela. Dá uma olhada depois lá nos livros. Tem muita coisa. Acho que deu para ver que Lorenzo não está resumido à questão da máfia verde. A confusão é muito maior. Vocês podem também conferir lá o histórico dele no Arquivo Nacional. Engraçado que tem muita, inclusive, coisa que vocês denunciavam, que o governo, os militares da época, eles ficavam preocupados. Eles falavam, isso aqui tem que prestar atenção, viu? A estadunidense saiu aqui na máfia verde. Olha, Silvia Palácios falando isso. Falando de você. Falava do Gerardo Luiz Lino. Falava do... Não sei se era Newton ou Nildo. Nilder Costa. Nilder Costa. Ele se retirou por problemas de decisões familiares e isso. Enfim, o pessoal falava das denúncias que vocês faziam. Então, assim, é um pedaço da nossa história que a gente não pode esquecer, né? A gente quer realmente chegar em algum lugar. A gente tem que olhar para trás, ver o que já aconteceu, o que já foi denunciado, porque deu errado antes, para tentar se preparar melhor para o que está por vir e para os dias de hoje. Então, só tenho a agradecer. Peço aí para todo mundo daquela curtida, daquela compartilhada, se vê no canal, aquele pacote básico. Agradecer ao TRIEL também. Obrigado. Vim aqui mais de fã aqui, né? Mas foi legal. Não, aí temos que ver. Aí, agora com o teu estilo, não? Aí, rapazes, não? Aí, teu estilo... Aí, vai ser uns shorts cortos disso. Vai dar muito... Eu que agradeço pelo convite de me incluir aqui na conversa. Que nada. Sai daí. Tu que está fazendo toda essa... Tu soltou lá o documentário agora, Máfia Verde, já está fazendo todo esse processo aqui, desde o início. Desde a primeira vez que o Lorenzo Vitor já está por aqui. Ele está aí nessa. Obrigado pelo convite. Mándale aí a Felipe uma lista dos livros que não tem. E eu lhe vou mandar toda uma coleção. Aí, tu lhes manda um paquete. Pode deixar. Há muita coisa que... Pode deixar. Vai deixar. Vai deixar. Sobretudo o de economia física. Que eu te falei. Isso te vai dar uma noção. E aí podemos trabalhar já uma questão. Depois de que terminemos Máfia Verde com o documentário, Temos que ver isso de economia física. Aí é Bernatsky, não? É dizer, já em prática. Ah, legal. Mas muito bom. Ótimo. Então fechou. Obrigado, senhores. Valeu, todo mundo. Até a próxima. Tchau.